CAPÍTULO 16 O SUBCONSCIENTE E AS RELAÇÕES HUMANAS HARMONIOSAS Estudando este livro, você aprende que o seu subconsciente é uma máquina gravadora que reproduz fielmente tudo o que nela se grava. Esta é uma das razões para que se aplique o preceito áureo do Evangelho nas relações humanas. Em Mateus 7,12, lê-se Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeio vós também a eles. Esta frase possui um significado externo e interno. Seu interesse deve cingir-se ao significado interno, do ponto de vista de seu subconsciente, e que é o seguinte Assim como deseja que os outros pensem de você, pense neles da mesma maneira. Assim como deseja que os outros sintam a seu respeito, sinta a respeito deles da mesma maneira. Assim como deseja que os outros se comportem em relação a você, comporte-se em relação a eles da mesma maneira. Por exemplo, você pode ser delicado e cortês para alguém em seu escritório, mas pelas costas, critica-o e guarda ressentimento contra ele em sua mente. Tais pensamentos negativos são altamente destrutivos para você. É como tomar veneno. Na verdade, você está mesmo ingerindo venenos mentais que lhe roubam vitalidade, entusiasmo, força, orientação e boa vontade. Essas emoções e pensamentos negativos mergulham em seu subconsciente e causam todas as espécies de dificuldades e doenças em sua vida. Subtítulo Chave Mestra para as Relações Felizes com os Outros Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7, 1 e 2 Um estudo desses versículos e a aplicação das verdades interiores neles escondidas representam a verdadeira chave para as relações harmoniosas. Julgar é pensar, é chegar a um veredito mental ou uma conclusão em sua mente. O pensamento que você tem sobre outra pessoa é o seu pensamento, porque você o está pensando. Seus pensamentos são criadores e, por conseguinte, você na verdade cria em sua própria experiência o que pensa e sente sobre outra pessoa. E é também verdade que uma sugestão que você dá a outra pessoa dá também a si próprio, pois sua mente é o meio criador. Essa é a razão pela qual foi dito, pois com o critério com que julgardes sereis julgados. Quando você conhece essa lei e a maneira pela qual trabalha o seu subconsciente, você toma cuidado em pensar, sentir e agir corretamente em relação às outras pessoas. Esses versículos ensinam-lhe a emancipação do homem e revelam a solução para todos os seus problemas individuais. Subtítulo E a medida que você usar para os outros também será usada para você. O bem que você faz aos outros lhe vem de volta da mesma medida. O mal que você faz também lhe volta, pela lei da sua própria mente. Se um homem engana e ilude a outro, está na verdade enganando e iludido a si próprio. Seu sentimento de culpa e a intenção de prejuízo atrairão algum dia, inevitavelmente, o mesmo prejuízo que causou, de alguma maneira. Seu subconsciente registra seu ato mental e reage de acordo com a sua intenção ou motivação mental. Seu subconsciente é impessoal e imutável, não levando em consideração pessoas nem respeitando filiações religiosas ou instituições de qualquer espécie. Não é compassivo nem vingativo. A maneira com que você pensa, sente ou age em relação aos outros sempre lhe virá de volta. Subtítulo As manchetes dos jornais irritavam-no Comece agora a observar-se. Observe suas reações às outras pessoas, às condições e circunstâncias. Como você reage aos acontecimentos e notícias do dia? Não faz diferença nenhuma se todas as outras pessoas estão erradas e você é o único que está certo. Se as notícias o perturbam, o mal é seu, porque suas emoções negativas roubam-lhe a paz e harmonia. Uma mulher escreveu, de certa vez, sobre seu marido, dizendo que ele ficava com raiva sempre que lia o que certo colunista escrevia em seu jornal. Acrescentava que essa constante reação de cólera e raiva reprimida haviam lhe causado úlceras sangrentas e que o médico recomendara, para a cura, um recondicionamento emocional. Convidei esse homem a visitar-me e expliquei-lhe a maneira pela qual sua mente funciona, mostrando como era emocionalmente imaturo ao ficar com raiva quando outros escreviam artigos que ele desaprovava ou que discordava. Começou a compreender que o jornalista devia ter liberdade para expressar-se, mesmo que ele discordasse politicamente, religiosamente ou sob qualquer outro aspecto. Do mesmo modo, o jornalista dar-lhe-ia liberdade para escrever uma carta ao jornal discordando das afirmações publicadas. Ele descobriu que podia discordar sem ser desagradável. Despertou para a verdade simples de que nunca é o que uma pessoa diz ou o que faz que o afeta, mas o que importa é a reação ao que é dito ou feito. Essa explicação foi a sua cura, tendo ele compreendido que, com um pouco de prática, podia dominar os seus acessos de raiva a matutinos. Sua esposa contou-me, tempos depois, que ele se ria de si mesmo e também do que o colunista dizia ao ler o jornal todas as manhãs. As palavras escritas não mais tinham o poder de perturbá-lo, aborrecê-lo e irritá-lo. Suas úlceras desapareceram graças ao seu equilíbrio e serenidade emocional. Subtítulo Odeio as mulheres, mas gosto dos homens. Uma secretária particular estava bastante amargurada com as outras moças do seu escritório, pois murmuravam a seu respeito e, como afirmou, espalhavam mentiras maldosas sobre ela. Admitiu que não gostava de mulheres, dizendo Odeio as mulheres, mas gosto dos homens. Descobri também que ela falava às moças que estavam sob as suas ordens no escritório num tom de voz arrogante, imperioso e sempre irritado. Havia uma certa pomposidade em sua maneira de falar e pude verificar que o seu tom de voz afetava algumas pessoas de modo desagradável. Se todas as pessoas de seu escritório ou fábrica o irritam, não será possível que algum padrão subconsciente ou projeção mental sua é que motivem toda inquietação, aborrecimento e mal-estar? Sabemos que um cachorro reage ferozmente se você demonstra odiá-lo ou temê-lo. Os animais recebem suas vibrações subconscientes e reagem de acordo. Muitos seres humanos indisciplinados são tão sensíveis quanto cachorros, gatos e outros animais. Sugeri a essa jovem, que odiava as mulheres, a prática da oração, explicando que quando começasse a identificar-se com os valores espirituais e afirmar as verdades da vida, sua voz e maneiras mudariam e seu ódio às mulheres desapareceria completamente. Ela ficou surpresa ao saber que a emoção do ódio transparece nas palavras, ações e escritos de uma pessoa em todas as fases da sua vida. Cessou então de reagir com raiva e ressentimento. Instituiu uma oração padrão que passou a praticar regular, sistemática e conscientemente no escritório. A oração era a seguinte Penso, falo e ajo com amor, tranquilidade e paz. Agora irradio amor, paz e tolerância e bondade para todas as jovens que me criticam e falam mal de mim. Fixo os meus pensamentos em paz, harmonia e boa vontade para com todas. Sempre que estiver para reagir negativamente, direi para mim mesma, com firmeza, que vou pensar, falar e agir, tendo em vista o princípio da harmonia, saúde e paz dentro de mim mesma. A inteligência criadora orienta-me, dirige-me e guia-me em todos os seus caminhos. A prática dessa oração transformou sua vida e ela verificou que todas as críticas e aborrecimentos cessaram. As moças tornaram-se cooperativas e amigas. Ela descobriu que não há ninguém a mudar, se não ela mesma. Subtítulo Um dia, um vendedor veio procurar-me e relatou as dificuldades que encontrava em trabalhar junto com o gerente de vendas de sua organização. Há dez anos, trabalhava na companhia e nunca receberam uma promoção ou reconhecimento de qualquer espécie. Mostrou-me o seu quadro de vendas, que eram proporcionalmente maiores que os dos outros homens de seu território. Afirmou que o gerente de vendas não gostava dele, que era injustamente tratado e que nas reuniões o gerente tratava-o com rudeza e às vezes ridicularizava as suas sugestões. Expliquei-lhe que, sem dúvida, o motivo para essa situação estava em grande parte dentro dele mesmo e que seu conceito e crença sobre seu superior se ajustava à reação deste homem. Com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também. Sua medida mental ou conceito do gerente de vendas era de que era um homem mesquinho e rabugento e estava impregnado de amargura e hostilidade contra o seu chefe. A caminho do trabalho mantinha uma vigorosa conversa consigo mesmo, cheia de críticas, argumentos mentais, recriminações e denúncias contra o gerente de vendas. Tudo aquilo que mentalmente expressava, inevitavelmente recebia de volta. Esse vendedor compreendeu que sua fala interior era altamente destrutiva, porque a intensidade e a força dos seus pensamentos e emoções silenciosas, conduzindo pessoalmente à condenação do gerente de vendas, se transmitiam ao seu superior, além de criar diversos outros distúrbios pessoais, físicos e emocionais. Ele começou a rezar com frequência da seguinte maneira. Sou o único que pensa em meu universo. Sou responsável por tudo o que penso sobre o meu chefe. Meu gerente de vendas não é responsável pela maneira por que penso a seu respeito. Recuso-me a permitir que qualquer pessoa, lugar ou fato tenha o poder de irritar-me e perturbar-me. Desejo riqueza, sucesso, paz de espírito e felicidade para meu chefe. Desejo-lhe sinceramente o bem e sei que ele é divinamente orientado em todos os seus sentidos. Ele começou a repetir essa oração com frequência, em voz tranquila e pausada, impregnada de sentimento, sabendo que sua mente é como um jardim. O que quer que se plante nascerá de acordo com a semente. Ensinei-lhe também como operar com as imagens mentais antes de dormir, agindo da seguinte maneira. Devia imaginar que seu gerente de vendas o estava cumprimentando por seu excelente trabalho e entusiasmo e a reação espetacular dos fregueses. Passou a sentir a realidade da cena, sentindo o aperto de mão, ouvindo a voz do gerente de vendas e vendo-o sorrir. Ele realizou um verdadeiro cinema mental, dramatizando-o da melhor maneira possível. Noite após noite, projetava esse filme mental, sabendo que seu subconsciente era a tela receptiva na qual ficariam impressas as suas imagens conscientes. Gradualmente, por um processo que pode ser classificado de osmose mental e espiritual, a impressão gravou-se em seu subconsciente. Automaticamente, a expressão manifestou-se. Pouco depois, o gerente de vendas chamou a São Francisco, cumprimentando-o por seu sucesso, e deu-lhe o cargo de gerente da divisão de vendas, com uma centena de pessoas sob as suas ordens e um grande aumento de salário. Quando ele mudou seu conceito e avaliação do chefe, este reagiu de acordo. Subtítulo Tornando-se emocionalmente amadurecido O que qualquer outra pessoa diga ou faça, não pode realmente aborrecê-lo ou irritá-lo, a menos que você o permita. A única maneira de aborrecê-lo é através do seu próprio pensamento. Para ficar com raiva, por exemplo, você terá que passar antes por quatro estágios mentais. Primeiro, começa a pensar sobre o que disseram. Depois, decide ficar com raiva e gera uma emoção de raiva. Resolve então agir. E talvez, retruque na mesma moeda. Veja que tudo, o pensamento, a emoção, a reação e a ação, tudo se desenvolve em sua própria mente. Quando você se torna emocionalmente amadurecido, não responde negativamente às críticas e ressentimentos dos outros. Agir assim significaria que você desceu ao baixo estado de vibração mental e passou a fazer parte da atmosfera negativa do outro. Identifique-se com seu objetivo na vida e não permita que nenhuma pessoa, lugar ou coisa o desviem do seu senso interior de paz, tranquilidade e radiante saúde. Subtítulo, o significado do amor nas relações humanas harmoniosas. Freud, o austríaco fundador da psicanálise, disse que a personalidade, se não tiver amor, enfraquece e morre. O amor inclui a compreensão, a boa vontade e o respeito pela divindade na outra pessoa. Quanto mais amor você emanar e transpirar, mais amor receberá de volta. Se você fere o eu de outra pessoa e a sua avaliação de si mesma, certamente não conseguirá conquistar a sua boa vontade. Reconheça que todas as pessoas gostam de ser amadas e apreciadas e consideradas importantes no mundo. Compreenda que os outros têm consciência do seu verdadeiro valor e que, como você, sentem a dignidade de ser uma expressão do princípio único da vida que anima todos os homens. Em assim pensando conscientemente, você eleva a outra pessoa e esta lhe retribui seu amor e boa vontade. Subtítulo, ele odiava audiências. Um ator contou-me que o público o vaiou em seu primeiro aparecimento no palco. Acrescentou que a peça era muito ruim e que, fora de dúvida, não desempenhava um bom papel. Admitiu-me francamente que, por muitos meses, odiou os espectadores. Chamava-os de insensíveis, palermas, estúpidos, ignorantes, tolos, etc. Desgostoso, deixou o teatro e, durante um ano, trabalhou numa loja. Um dia, um amigo convidou-o para assistir a uma conferência em Nova York sobre o tema Como viver em harmonia consigo mesmo. Essa conferência mudou inteiramente a sua vida. Voltou ao palco e passou a rezar com sinceridade pelos espectadores e por si próprio. Dele fluía amor e boa vontade, todas as noites, antes de aparecer em cena. Tornou um hábito afirmar que a paz de Deus enchia os corações de todos os presentes, os quais estavam plenamente inspirados e preparados para o espetáculo. No decorrer de cada desempenho, enviava vibrações de amor para a assistência. Hoje, ele é um grande ator e ama e respeita o público. Sua boa vontade e consideração são transmitidas para os outros e por eles sentidas. Subtítulo Há no mundo pessoas difíceis de tratar, mentalmente distorcidas e deformadas, estão mal condicionadas. Muitas são delinquentes mentais, hostis, não cooperativas, sempre irritadas, cínicas, amargas, estão psicologicamente doentes. Muitas outras pessoas possuem a mente deformada e distorcida, provavelmente em decorrência de algum fato acontecido na infância. Outras possuem ainda deformidades congênitas. Você não condenaria uma pessoa que teve tuberculose e, portanto, não pode condenar uma pessoa que está mentalmente doente. Ninguém, por exemplo, odeia ou tem ressentimento de um corcunda, pois saiba que há muitas corcundas mentais. Você deve ter compaixão e compreensão. Tudo compreender é tudo perdoar. Subtítulo A miséria adora companhia A personalidade odiosa, frustrada, distorcida e deformada está fora de sintonia com o infinito. Recente-se dos que têm paz, são felizes e alegres. Geralmente critica, condena e difama aqueles que lhe mostraram bondade e compaixão. Assume a seguinte atitude. Por que ele deve ser tão feliz se eu sou tão desgraçado? Deseja atrair a todos para o seu próprio padrão de vida. A desgraça adora companhia. Quando você compreender plenamente isso, ficará tranquilo, sereno e calmo. Subtítulo A prática da empatia nas relações humanas Uma moça procurou-me recentemente e declarou que odiava outra jovem que trabalhava em seu escritório. Apresentou como motivo o fato de a outra jovem ser mais bonita, mais feliz e mais rica do que ela, estando, além disso, noiva do chefe da companhia em que trabalham. Um dia, depois do casamento, a filha paralítica de um casamento anterior, da mulher que ela odiava, foi ao escritório. A criança abraçou a mãe e disse-lhe Mamãe, adoro meu novo papai. Vejo o que ele me deu. E mostrou a mãe um lindo brinquedo novo. Disse-me ela Meu coração dirigiu-se para a menina e compreendi quanto ela se sentia feliz. Tive uma visão de felicidade que aquela mulher possuía. De repente, passei a ter-lhe amor e fui à sua sala e desejei-lhe toda a felicidade do mundo, com toda a sinceridade. Nos círculos psicológicos modernos, isso é chamado de empatia, que significa tão somente a projeção imaginativa de sua atitude mental na outra pessoa. Ela projetou sua atitude mental e o sentimento do seu coração na outra mulher e começou a pensar e ver as coisas através do cérebro da outra. Estava, na verdade, pensando e sentindo como a outra mulher e também como a criança, pois igualmente se projetara na mente da criança. Estava considerando nesse ponto de vista a mãe da criança. Se se sentir tentado a injuriar ou pensar mal de outra pessoa, projete-se mentalmente na mente de Moisés e pense do ponto de vista dos dez mandamentos. Se estiver propenso a ter inveja, ciúme ou raiva, projete-se na mente de Jesus e pense desse ponto de vista e sentirá, então, a verdade das palavras Amai-vos uns aos outros. Subtítulo O apaziguamento nunca vence Não permita que as pessoas tirem vantagens de você e façam vencer os argumentos por acessos de raiva, crises de choro ou ataques cardíacos aparentes. Essas pessoas são ditadores que tentam escravizá-lo e fazer com que se torne dócil às suas ordens. Seja firme, embora delicado, e recuse-se a ceder. O apaziguamento nunca vence. Recuse-se a contribuir para a delinquência, egoísmo e senso possessivo dessas pessoas. Lembre-se, faça sempre o que considera certo. Você está aqui para realizar seu ideal e permanecer fiel às verdades eternas e aos valores espirituais da vida, que também são eternos. Não dê a ninguém o poder de desviá-lo de sua finalidade, do seu objetivo na vida, que é o de expressar seus talentos ocultos ao mundo, servir à humanidade e revelar cada vez mais a sabedoria, a verdade e a beleza de Deus a todas as pessoas do mundo. Permaneça fiel ao seu ideal. Saiba com absoluta clareza que o que contribuir para a sua paz, felicidade e realização deve, necessariamente, ser também uma bênção para todos os homens que andam sobre a terra. A harmonia de uma parte é a harmonia do todo, pois o todo está na parte e a parte está no todo. Tudo que você deve ser ao outro, como diz São Paulo, é amor. O amor é a realidade da lei da saúde, da felicidade e da paz de espírito. Agora, alguns pontos a serem lembrados sobre este capítulo. Ponto 1. O seu subconsciente é uma máquina de gravar que reproduz seu pensamento habitual. Pense o bem para os outros e estará, na verdade, pensando o bem para si próprio. Ponto 2. Um pensamento de ódio ou ressentimento é um veneno mental. Não pense o mal para outra pessoa, pois assim fazer é pensar o mal para você mesmo. Ponto 3. Você é o único ser pensante em seu universo e todos os seus pensamentos são criadores. Ponto 3. Sua mente é um meio criador. Por conseguinte, o que você sente e pensa de outra pessoa acontecerá em sua própria vida. Esse é o significado psicológico do preceito áureo do Evangelho. Como você deseja que os outros pensem de você, pensem delas da mesma maneira. Ponto 4. Enganar, roubar e iludir outra pessoa acarreta frustração, perda e limitações para você. O seu subconsciente registra suas motivações, pensamentos e sentimentos interiores. Sendo eles de natureza negativa, você sofrerá distúrbios, perda e limitações de incontáveis modos. Na verdade, o que você faz à outra pessoa está fazendo a si mesmo. Ponto 5. O bem que você faz, a bondade que demonstra, o amor e boa vontade que irradia, virão de volta multiplicados várias vezes por inúmeros caminhos. Ponto 6. Você é o único ser pensante em seu mundo. É por isso responsável pela maneira como pensa sobre os outros. Lembre-se, os outros nunca são responsáveis pela maneira como você pensa sobre eles. Seus pensamentos se reproduzem. O que está pensando neste momento sobre as outras pessoas? Ponto 7. Torne-se emocionalmente amadurecido e permita que as outras pessoas dividam de você. Tem o direito de discordar de você e você tem a mesma liberdade de discordar delas. Você pode discordar sem ser desagradável. Ponto 8. Os animais recebem as suas vibrações de medo e tentam atacá-lo. Se você gosta de animais, eles nunca o atacarão. Muitos seres humanos são tão sensíveis quanto cachorros, gatos e outros animais. Ponto 9. A sua voz interior, representando seus pensamentos e sentimentos silenciosos, se expressa nas reações dos outros para você. Ponto 10. Deseixe para os outros o que deseja para si próprio. Essa é a chave para as relações humanas harmoniosas. Ponto 11. Mude seu conceito e avaliação do seu patrão. Sinta e saiba que ele pratica o preceito áureo do Evangelho e a lei do amor em todos os seus atos e ele reagirá de acordo. Ponto 12. Nenhuma outra pessoa pode aborrecê-lo ou irritá-lo a menos que você o permita. Seu pensamento é criador e você pode, portanto, abençoá-la. Se alguém o chamar de pulha, por exemplo, você tem a liberdade de responder-lhe. Que a paz de Deus penetre em sua alma. Ponto 13. O amor é a resposta para conviver com as outras pessoas. O amor é compreensão, boa vontade e respeito à divindade nos outros. Ponto 14. Você odiaria um corcunda ou um paralítico? Teria compaixão. Tenha compaixão e compreensão para com os corcundas mentais que foram condicionados negativamente. Tudo compreender é tudo perdoar. Ponto 15. Alegre-se com o sucesso, a promoção e a boa sorte dos outros. Assim fazendo, você atrai a fortuna para você. Ponto 16. Nunca ceda às cenas emocionais e acessos dos outros. O apaziguamento nunca vence. Nunca seja um capacho. Adira sempre ao que está certo. Fique-se em seu ideal sabendo que o âmbito mental que lhe dá a paz, felicidade e alegria é o do direito, do bem e da verdade. O que lhe favorece, favorece a todos. E ponto 17. A única coisa que você deve a todas as outras pessoas é amor. E o amor consiste em desejar para os outros aquilo que você deseja para si mesmo. Saúde, felicidade e todas as bênçãos da vida. Fim do capítulo 16.